Fala família, tô aqui pra mais um vídeo. Vim aqui trazer o nosso carro pra uma manutenção de um problema em elétrica. Vou aproveitar pra fazer um videozinho pra vocês falando sobre custos de ter um carro aqui em Portugal. Não é só comprar, não é só pagar parcela. Tem esses pequenos problemas, pequenos defeitos que podem dar. Tem pagamento dos documentos anuais, seguro. Então eu vou tentar passar pra vocês a nossa experiência com os nossos dois carros aqui em Portugal. E mostrar uns preços de carros legais pra vocês aqui. Simbora! Essa aqui por acaso é a concessionária que a gente comprou o nosso carro. E aqui eles têm carros muito legais. A verdade é que aqui é uma concessionária, eles têm a mecânica acoplada, né? Então sempre que quando dá algum problema no carro eu trago aqui. Até porque nosso carro tem dois anos de garantia. Então, quando já vai dando problema dentro desse tempo aí, eu trago aqui pra consertar. Vou tentar mostrar pra vocês nos carros. Esse aqui é uma Mercedes-Benz. Dá uma olhada. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, Mercedes-Benz por R$ 35 mil, lógico. É um preço que qualquer um pode pagar, mas é R$ 350 por mês. Olha ela por dentro. Coisa linda. Nossa! Nossa! Fogo! Essa é uma C200D. Linda, linda, linda. Ah, lembrando que não é pra todos os bolsos, né? Essa é pesadinha. Mas aqui tem outra aqui, ó. De R$ 26 e R$ 750. Tem muito carro legal. Aquele Volvo ali que bruto. Fogo! Curto BMW. Essa é uma azulona bonitona. Fogo! R$ 22 e R$ 750. Olha dentro. Nossa! Coisa linda! Essa é bonita. Fogo! Bom, antes de mais nada, o custo principal pra se ter um carro aqui em Portugal é a compra do carro. Se você chegou no canal hoje, a gente tem um vídeo aqui mostrando como foi a compra do nosso carro aqui em Portugal. como é que foi a questão do financiamento, como é que foi a questão da aprovação no banco. Então, se você não assistiu esse vídeo aqui ainda, se chegou hoje no canal, tem um videozinho do preço do nosso carro aqui, todos os detalhes. Custo principal é o compra do carro. Depois tem outros custos associados, né? Vou filmar aqui com a BMW preta tem seu valor, né? Vou te falar. Vou chamar o preço pra vocês aqui e vou aproveitar pra dizer pra vocês que um outro custo pra se ter um carro é esse custo aqui, ó. IUC, IUC, que é o Imposto Único de Circulação. Esse carro, ele tem um Imposto Único de Circulação anual de 147 euros. Basicamente, o carro custa R$ 30.900, R$ 31.000 e você vai pagar por ano, tá? Esse valor aqui é por ano, você vai pagar R$ 147,21, ok? Esse preço é anual. É um dos custos que a gente tem, que é o IUC. Eu tive que abrir esse carro. Até a música ele canta, gente. Epa, olha que coisa linda. Me cabe certinho aqui dentro, por acaso. Fico bonito aqui na fita. Deixa eu me posicionar, pra ver como é que eu fico. Ó, fogo, tô mesmo bonito aqui. A BMW zona, linda por dentro. Linda, linda, linda. Olha, o câmbio aqui é manual, mas ele é todo tecnológico, com vários itens. Muito lindo, muito lindo. Sistema de bordo, computador de bordo. Tem todos os controles ali, ó. Epa, epa. Fechar a mensagem. Tô fazendo besteira aqui, tô fazendo as negras. Ah, tava ligando o rádio. Ah, muito legal. Só pra esclarecer, tá, pessoal. Esse IUC é como se fosse o IPVA aí do Brasil, tá? Então a gente paga 147 euros por ano pra ter esse carro sendo possível circular com ele pelas vias portuguesas, tá? Lembrando que você pode viajar pela Europa também com esse carro com matrícula portuguesa durante algum tempo e com a carta de condução do brasileiro também você pode circular. Então se esse carro fosse... Se você comprasse ele, você poderia circular por toda a Europa com ele por um tempo determinado, tá bem? E dentro de Portugal circulava anualmente. Lembrando que esses itens, eles são obrigatórios. Se você for pego sem estar com o IUC, paga como se fosse o IPVA aí. Se você for pego sem o IPVA, pago, vai dar problema. Aqui é a mesma coisa, tá? Só lembrando que o IUC, ele depende de carro pra carro, tá? Por exemplo, nosso carro novo a gente paga 147. No carro antigo, de 2005, a gente paga 36 por ano. Então de carro pra carro esse valor vai mudar, né, Nuno? Não é o mesmo preço pra todos os casos. Da mesma forma que o IPVA de um Gol não é igual ao IPVA de uma Ferrari. Então, pensa nisso. Esse aqui é um Audi conversível, que aqui em Portugal eles chamam de descapotável. Olha os dados dele, R$ 20.900, R$ 1.6, Audi A3, descapotável. Eu quero aproveitar ele pra mostrar pra vocês aqui um outro custo anual que a gente tem de carro aqui, que é o custo do selo de inspeção, tá? Anualmente você tem que levar o carro pra inspeção, pra ver se ele tá em ordem, com todos os itens básicos ali de segurança, tá? E aí esse carro ele é inspecionado, inclusive o nosso mais velho precisa ir pra inspeção agora em agosto, que é a área da oficina deles, ó. Que legal. Bom, eu tô saindo daqui. Acabou o serviço. O filhinho tá novo de novo. Tava com probleminha nos fusíveis. Aí já foi trocado. Pedi pra dar uma olhada no AdBlue também. O AdBlue é um líquido que a gente coloca aqui no carro pra cuidar da questão das emissões, né? Dos gases. Aqui na Europa eles davam muito a sério isso. Como eu tava falando pra vocês, aqui o último custo que eu falei pra vocês agora há pouco é a questão do custo da inspeção, né? A inspeção é que a gente tem que levar o carro anualmente pra ver se ele tá tudo em ordem. A inspeção geralmente é um valor fixo, pelo menos assim, por os dois carros que a gente tem, o valor é fixo. De 31,50 se eu não me engano. Agora em agosto, inclusive, eu vou levar o nosso carro mais velho porque a inspeção dele é agora em agosto. Então eu vou levar e vou fazer vídeo pra vocês com certeza, mostrando como é que funciona e quais são os custos e tal, pra vocês ficarem por dentro também desse valor. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive. Vou deixar no cardzinho aqui se eu conseguir encontrar ele, porque ele tem, foi o ano passado ou ano retrasado que eu levei. Acho que foi o ano passado. Mas é um outro custo que a gente tem anualmente com o carro. Então já foi o valor do carro, né? O IUC, que é tipo o IPVA aí do Brasil, e agora a inspeção, o valor da inspeção. É um outro custo que a gente tem. Bom, terminei o que eu tinha que fazer aqui na mecânica e veio bem calhar esse vídeo de hoje, porque além dos custos fixos que eu falei até agora pra vocês aí, o preço do carro, o IUC, a inspeção, nós temos também os custos aleatórios, né? Por exemplo, eu vim hoje pra dar uma olhada num problema elétrico que tava dando aqui no carro, e a princípio era um problema ali de regulagem, difusiva, etc. Tinha custado 38 euros e tudo bem. Aí eu vim pegar o carro pra poder ir embora. Na hora que eu ligo o carro, o problema persiste. Tive que esperar um pouquinho até o pessoal voltar ao do almoço, e aí eles fizeram um novo orçamento, né? Lembrando que isso aqui não entra na nossa conta, tema do vídeo de hoje, que o tema do vídeo de hoje são custos fixos, né? Esses custos aleatórios são custos que você tem que estar preparado pra pagar, e que, em grande parte, são infinitamente superiores aos custos fixos do carro. Basicamente, esse serviço que eles precisam fazer aqui é uma caixa de proteção de gestão, vai precisar trocar essa caixa, no fim das contas. Eles levaram lá na Citroën, na autorizada da Citroën, que é logo aqui próximo, e viram que essa caixa, ela vai custar a bagatela de 285,54 euros. 285,54 euros vai ficar o custo desse serviço aqui, desse problema que está dando no carro. Ou seja, são custos que você tem que ter guardado aí, porque, no caso, basicamente é uma parcela do carro a mais que eu vou ter que pagar com isso, né? O seguro do carro já acabou, a garantia do carro já acabou, no caso, se tivesse tendo a garantia, eles que acabam com o preço, mas, como a garantia do carro já acabou, acaba que a gente vai ter que desembolsar isso aí. É um problema que está dando aqui, no circuito elétrico, dá pra andar com o carro, o carro funciona normalmente, tanto é que eu vou trazer ele aqui só na semana que vem, não vou deixar ele aqui, a peça demora um dia pra chegar, então, na semana que vem eu ligo pra eles, peço pra encomendar, e venho aqui pra eles poderem trocar. Eles estão ofertando a mão de obra, né? Como eu já tinha pagado, eu já tinha deixado, já tinha quitado aqui, né? Porque eles tinham mexido ali e tal, eles não vão cobrar mão de obra pra poder colocar essa nova peça. É torcer pra ficar tudo tranquilo. É engraçado que esses carros novos, esses carros aqui, por exemplo, é 2015, né? É um carro todo tecnológico, tem cruise control, tem computador de bordo, um monte de coisa, umas besteiras assim. O outro carro que é 2005, quase não dá problema. Agora esse aqui, sempre dá uma coisinha, uma coisinha ou outra. São custos que você tem que estar preparado pra pagar, sempre tem que ter ali uma graninha guardada pra poder resolver esses problemas aí do dia a dia. Mas, ainda falta uma conta que eu vou contar pra vocês no caminho. Preciso ir embora, preciso descansar, porque hoje é a noite eu ainda trabalho. Então, durante o caminho aí, eu vou contando pra vocês a última conta, que é uma das últimas contas, na verdade. Provavelmente não vai ser a última, mas é uma das últimas contas fixas pra se ter um carro aqui em Portugal. Se bora nós, que tá na hora de ir embora. Filmar um pouquinho da cidade de Caldas da Rainha pra vocês, vocês já conhecem bastante, porque a gente tem alguns vídeos aqui, né? Passeando nas Caldas. Mas é uma cidade muito legal, que a gente gosta muito, porque foi a primeira cidade que a gente morou aqui em Portugal, né? Então, a gente conhece bem, pelo menos eu conheço bem aqui a cidade. Andei isso tudo aqui, muitas vezes até de pé pra distribuir currículo, né? Então, é uma cidade que a gente gosta muito, é uma ótima opção de cidade pra você começar. Foi o nosso começo, né? Foi a nossa primeira cidade, a gente morou aqui durante sete meses e foi uma experiência muito boa, muito boa. Tem bastante brasileiro aqui, não bastante que tenha muito, muito, mas tem uma quantidade legal de brasileiros aqui. Dá pra fazer bastante amizade, fazer contatos e tal. Fazer network, né? Que a gente fala que é muito importante. Eu vou passar aqui, meio que por fora ali do Centrinho, não vou passar pelo centro, porque senão vai demorar demais. e eu quero chegar logo em casa. Já são, tipo, três e meia da tarde, três e quarenta da tarde e hoje à noite eu trabalho ainda. Então, eu tenho que dar uma descansada. Mas vou mostrando pra vocês aqui, porque esse Centrinho, na verdade, já tem vídeo, né? Já fizemos vídeo aqui nesse trecho, que é o trecho que a gente sai aqui da... da rua aqui do Pingo Doce. A gente sempre vem aqui quando a gente vem fazer compra. Os vídeos de compra, a gente sempre filma esse trecho aqui, porque é onde fica o supermercado, né? Então, ele sempre volta e meia aparece nos nossos vídeos. Vamos indo aqui. Tem um McDonald's logo aqui de frente, vocês viram ali, né? Naquela rotatória. Tem um McDonald's. E a gente logo em frente aqui vai ver um Continente ali também, supermercado Continente, que é um das grandes redes de supermercado aqui em Portugal. Supermercado bem conhecido também. Estou dirigindo igual qualquer coisa aqui, né? Vocês estão vendo aí como é que está o motorista hoje. Vou estar com pressa, dirige igual um doido. Mas vamos ir ao Continente ali de frente. Por acaso, esse Continente aqui passou por reformas e ficou bem bonito, bem legal. Grande também. Mas como a gente é fanboy do Pingo Doce, a gente geralmente vai no Pingo Doce fazer nossas compras. bora nós. Logo de frente aqui é a Expo Oeste, né? É um pavilhão gigantesco onde ocorrem alguns eventos, né? Alguns eventos. A gente veio em um parque de exposições que ficou aqui do lado também, do lado da Expo Oeste aqui. É o local de eventos aqui do Oeste e das Caldas da Rainha, especificamente, né? Mas é um pavilhão bem grande. Ali tem barraquinhas, nos eventos eles fazem barraquinhas de tudo quanto é tipo e tal. São eventos esporádicos durante o ano, né? Aqui é a Rotunda Luminosa, é a Fonte Luminosa, né? Que é a rotunda principal de Caldas. A nossa rua que a gente morava é essa aqui em frente, direto aqui, reto. Nós morávamos ali em frente, naquela rua. Que tá à esquerda de vocês aí agora. À esquerda da tela, né? Bora, tio. Nossa, o pessoal na lerdeza. Hoje vocês estão que estão, hein? Fogo. Tá bem daquele jeito. Aqui na frente a gente teve uma surpresa uns tempos atrás quando a gente veio que eles fizeram o McDonald's aqui. Tem o McDonald's logo que é à esquerda. E eu tenho quase certeza que esse prédio grande, essa construção grande aqui vai ser um Burger King. Eu tenho quase certeza porque onde tem McDonald's tem Burger King. E o estilo ali do prédio é parecido com Burger King. E aqui tem o McDonald's grandão que eles fizeram aqui, ó. Bem legal. Tinha o McDonald's ali atrás, naquela rotatória lá atrás. E eles fizeram um outro aqui. Por quê? Porque lá na frente, vocês estão vendo lá no fundo, tem uma placa do Burger King. Tem um Burger King bem ali. Mas eu não ouvi do nada que eles vão fazer outro aqui do lado do McDonald's. Eles são terríveis. O Burger King é muito competitivo. E aqui, eu tô saindo aqui já pra pra entrar na autoestrada, né? Pra voltar pra Torres Vedras. Basicamente, esse é o tourzinho aí de como sair das caudas da rainha. Logo aqui em frente eu faço um desvio ali, no caso, um retorno pra entrar naquela autoestrada, lá naquela ponte que os carros estão passando lá. Beleza, povo? Deixa eu virar a tela aqui pra gente continuar o nosso papo sobre custos pra se ter um carro aqui em Portugal. Custos anuais. Vale a pena lembrar, pessoal, que esses valores que eu tô falando aqui, eles vão variar de caso pra caso, de pessoa pra pessoa, tipo de carro, tá? Localidade onde vocês vão morar. Então, assim, vai depender de muitos fatores. Então, não leve isso aqui como regra, mas sim os itens, né? No caso, o iuk, o valor do carro, logicamente, a questão da inspeção, são valores que são fixos ali que você tem que desembolsar, ou seja, você precisa ter uma noção de que você vai ter esses custos. Um outro custo que é imprescindível aqui em Portugal é a questão do seguro, tá? O seguro contra terceiros aqui, contra acidente, terceiros e tal, que é o seguro básico do carro, né? É o seguro que no Brasil não sei se é obrigatório, acho que não é obrigatório você ter seguro, mas aqui em Portugal é obrigatório você ter seguro contra terceiros, tá? Se você for pego com um carro sem seguro, aí você tá chamando o problema, sabe? A apreensão de carro, você pode até ser preso e tal, não sei exatamente quais são as penalidades, né? Mas é algo algo grave aqui você ser pego sem o seguro de carro. Então, você precisa ter um seguro, o valor do seguro ele vai variar bastante, desde o valor até a cobertura, até a forma de pagamento. Por exemplo, existem seguros que você pode escolher pagar eles mensalmente, seguros que você pode escolher pagar trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Você escolhe como é que você vai pagar. O nosso caso, basicamente, eu escolhi pagar o seguro dos dois carros mensalmente. O nosso seguro desconta aí o do carro pequeno desconta, se não me engano, 15 euros por mês e o do carro maior desconta 18 euros, é alguma coisa nesses valores. Faz as contas aí que você vai saber quanto é que custa aí anualmente. eu vou deixar na tela aqui o valor exato que eu vou pesquisar nos documentos do carro depois, nos documentos do seguro, quanto é que eu pago em cada um deles. Mas os valores são mais ou menos esses. Mas aí você pode escolher pagar de outra forma. Mas anualmente, mais ou menos, existem seguros que podem variar de 150 euros e o céu é o limite. Por quê? O limite de valor a mais vai depender da cobertura que você escolher. Esse carro esses carros nossos, por exemplo, eles têm seguro contra terceiros, contra acidentes de terceiros, seguro contra quebra de vidro, riscos, essas coisas todas. Então, é um seguro que tem um valor assim, mediano, não é dos mais caros, mas também não é dos seguros mais baratos. E o nosso segurador aqui dos carros é a Zurich. a gente fez quando a gente morava lá na Lourinhã com um amigo nosso, com um vizinho nosso lá. Então, ficava mais cômodo e a gente acabou fazendo com a Zurich. Mas eu tinha o seguro pela fidelidade antes. Trocamos para a Zurich porque era desse amigo nosso, ele dá todo o suporte para a gente, a gente deu o telefone pessoal dele, então fica mais fácil para resolver algum problema. Basicamente, eu acho assim, que eu consigo lembrar de cabeça esses são os custos básicos que você precisa ter para manter um carro aqui. A gente acha que é muita coisa e tal, mas se você vê anualmente os valores dos custos fixos, por exemplo, deixa eu tentar lembrar aqui qual é o custo fixo do carro pequeno nosso que é o carro que a gente já pagou, não tem o custo mais de preço que a gente comprou ele a pronto pagamento, a vista como chama aqui de pronto pagamento. Nós temos o custo desse seguro seguro dele, vamos colocar que fica mais ou menos uns 200 euros por ano, tá? 200 euros por ano. Além disso, a gente paga, se eu não tiver em erro, 36 euros de IUC, que é o imposto único de circulação e a gente paga os 31,50 que é o custo da da inspeção anual, tá? Os custos anuais que a gente tem fixos com esse carro, tirando o combustível, tá gente? Eu não coloquei combustível aqui que é de praxe, vai depender de cada casa, eu não sei quanto vocês vão andar por mês, então o custo do combustível aqui vai depender se é gasóleo, se é gasolina. Bom, já cheguei aqui em casa, dá uma paradinha só pra gente fechar o vídeo em ritmo de automóvel, né? Como é o assunto de hoje. Basicamente, os custos fixos que eu falei são esses, tá? São os custos que você tem, lógico, que tem uma coisa ou outra ali e tal, tem os custos aleatórios como esse de hoje, esse desfalque que nós teremos aí com esse carro, mas basicamente já dá pra vocês terem uma noção aí de quais são as contas essenciais que devem ser pagas aqui anualmente, tá bem? Lembrando aí que esses valores, eles são valores da nossa realidade, tá? Podem ter pessoas aí que pagam a mais ou pagam a menos, mas eu acredito aí que o valor do seguro, do seguro seja na média, seja isso mesmo, tá? A questão da inspeção não tem pra onde correr, eu não sei se carros maiores tem um valor maior, eu acredito que sim, mas os nossos dois carros que são carros assim, é, carros normais, né, carros comuns, eles pagam em valor de R$31,50, tá? Vamos ver se aumentou esse mês, né, esse ano, né, no caso, que eu devo levar ele até o, devo não, vou levar ele até o final de agosto agora, pra poder fazer a inspeção, porque ele só pode circular se ele tiver com a inspeção toda feita. E aí, na verdade, a gente já tem vídeo, eu falei com vocês que eu tenho vídeo, deixei no cardzinho aqui, pra vocês verem da última inspeção, e essa inspeção que a gente vai esse ano, eu vou tentar fazer vídeo lá também, pra mostrar pra vocês se mudou alguma coisa, como é que tá e tal, se o valor aumentou ou diminuiu, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo tenha sido de ajuda pra vocês aí, mostrei um pouquinho de preço de carro, falei um pouquinho sobre valores de custos pra se ter um carro anualmente, tá? Depende da sua... Na média, é isso, tá? Na média, é isso. Deu o exemplo aqui de dois carros diferentes, que são os dois carros que a gente tem, um mais antigo, outro mais novo, eles pagam esses valores aí, aproximadamente, tá bem? Grande abraço, a gente volta no próximo vídeo, aqui no canal, do Casal Buscar Pé, deixa eu ir pra casa e descansar, que eu ainda tenho que terminar o dia de editar o vídeo de hoje, que é o último episódio das nossas férias, se você não acompanha nossas férias na Espanha. Vou deixar a playlist aqui também, vai estar cheio de cards desse vídeo. Playlist da Espanha, das férias na Espanha, vou deixar aqui. Tá saindo hoje, eu tô editando agora o último episódio, que é a nossa volta da Espanha pra Portugal, então se você não curtiu nossas férias na Espanha ainda, clique no cardzinho aqui e curte lá, como é que foram esses dias aí que a gente passou lá na cidade, na Espanha, no caso, em Madrid e Barcelona também, tá bem? Grande abraço, a gente volta no próximo vídeo aqui no canal do Casal Buscapé. Lembrando que aqui tem vídeo segunda, quarta e sexta, 10 horas da noite de Portugal e 18 horas do Brasil. Beleza, pessoal? Um grande abraço, valeu, fui, tchau! E aí